TV Vaquejada, a imagem do nosso esporte Vito apresenta 14 dupla, o cartaz já disse que já é automaticamente, já para viu Estou informando aí a premiação da categoria aspirante São 35 mil, primeiro lugar de 10 mil, do segundo ao décimo ou ao quinto Do segundo ao décimo ou ao décimo quinto Para dividir, 25 mil Ainda tem 5 mil extra a VAP para sócios a VAP Primeiro dia 10, do segundo ao décimo ou ao décimo quinto Estou informando aqui para o público e também os amigos presentes, os de casa Os 11 a VAP para dividir os 5 mil Estão botando 5 mil na cabeça e 25 mil para dividir para 13 Pronto 5 mil na cabeça, 30 mil para dividir Zé Raimundo pode ver a partida agora, começando a primeira dupla final Zé Raimundo Próximo ano já está confirmado, meio milhão na premiação aqui em Piracuruga Vai passar a bola, Rondiel O Ceará na pista nesse momento Jadiel, ele vem na cana do voo e passou a volta sensacional Olha o show, olha o show, olha o show, olha o show Agora é para fazer valer Valeu boi Valeu boi Rodo pro Danilson, Anglo na pista, Ara, Santo Anglo, Terezinha e Nel Piauí O Ceará partiu na frente Quem é do Piauí vai torcer Quem é do Piauí vai torcer O representante do Ceará partiu na frente e fez valer Aí vem, na cana do voo e representa Terezinha e a capital Piauí Quem é do Piauí vai torcer, agora é para fazer valer Segura Valeu boi Valeu boi Nota Diego Catarino chegando para o fim Diego Pronto, Diego Catarino preparado o Grão de Ouro Diego na pista nesse momento Vem comigo agora, capitão de Expello O Piauí O Piauí Mas vai correr Grupo San Diego e a Terezinha Diego vem, ele monta o animal, tordeiro, capricha na cauda Todo boi, sensacional, passou a volta, controlou, vem o Piauí Ele monta o animal bem conformado É o Piauí, é o Diego agora Vai, segura Valeu boi Valeu boi A pista desse momento, o Sr. Oswaldo Grão de Ouro Grupo Grão de Ouro Sr. Oswaldo Grão de Ouro Ele deu um show na categoria Master Se classificou com três inscrições no Master Agora vem aí classificando também da categoria aspirante Também está dividindo o prêmio extra da VAP Final de semana de títulos Parabéns, Sr. Oswaldo O Piauí na pista desse momento Ele representa o grupo Grão de Ouro Oswaldo, Terezinha na cauda do boi Passou a volta sensacional Sr. Oswaldo, Terezinha Agora é o Piauí Para fazer valer Zero Sem aproveitamento Na pista desse momento Mais um representante do Piauí, Pirulito Os que fazem valer Voltam os que perdem e dão adeus Mais um representante do estado do Piauí Vem, Pirulito na cauda do boi Passou a volta sensacional Controla o Piauí Pirulito Sou mais você agora, meu garoto Segura Valeu, boi Que show Representando o Fortaleza O Ceará vem o Lucas Rodrigues Vem Gil de Mário E a torcida gostou, viu? Representando o Ceará Vem o Lucas Rodrigues Vem Gil de Mário Preparando o Lucas Beleza na pista desse momento Representante do estado do Ceará O Ceará chegando Ele que autorizou Ele também tem a obrigação De fazer valer o boi Para permanecer na disputa final Da categoria aspirante Lucas É o Ceará Agora Vai Segura Zero Sem aproveitamento Volta Vem Lucas Leal Volta Leal Júnior Representando o Aras Leal Teresina É o Piauí Beleza, meu cumpadi Vem Lucas Leal Vem aí Teresina É o Piauí Na pista desse momento É mais um competidor De Teresina É a capital do Piauí Lucas Leal Na calda do boi A família dele está aqui A torcida dele também Agora Vai Segura Segura O boi pensou demais E foi embora Zero Beleza, agora Está aí Na pista liberada É o Ceará Vitor Mais um representante Do estado do Ceará Ele que autorizou Na calda do boi Passou a volta Sensacional Os que fazem valer Voltam Os que pedem Dá adeus Vem o Ceará Vitor É pra fazer valer Zero Sem aproveitamento Representando a independência É o Ceará Vem Nayã Representando a independência É o Nayã Vem Matheus Alves Beleza Na pista desse momento É mais um equipe do Ceará Representa a independência O jovem campeão Nayã Na calda do boi Passou a volta É a independência É o Ceará Vem aí Sensacional Agora É pra fazer valer Zero Sem aproveitamento Sejam todos muito bem-vindos Uma noite de alegria Uma noite de emoção Uma noite de adrenalina Isso é disputa final Olha ele aí meu povo Marcelo Na calda do boi Passou a volta É Piracuru Que é o Piauí Sou mais você Agora Vai É pra fazer valer Zero Sem aproveitamento Segura liberdade Maio 10 Correiro E Bruno Brandão Quatro botaram Quatro botaram E seis E seis Mais uma dupla de casa Vem Zé Raimundo Vem Bibi pra cá Beleza Na pista Nesse momento É mais um competidor Do Piauí Ele que autorizou Vem o Zé Zé Raimundo Na calda do boi Passou a volta O Piauí Sou mais você Encosta o cavalo No boi ligeiro Vai 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 Segura Zero Sem aproveitamento O ouvido Nesse momento Pedro Rodrigues Mais uma Bamba Machincheira É o parque Pedro Rodrigues O Pedro na pista Nesse momento Mais um competidor Do Piauí Vai 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 Ele representa Simplicemente Vem o Piauí Pedro Rodrigues Na calda do boi Passou a volta Sensacional É o Piauí Os que fazem valer Vão voltar Agora Vai Segura Zero Sem aproveitamento O ouvido Nesse momento Representando o Ceará Lucas Rodrigues Mais um Judo de Mário O Ceará Na pista Nesse momento Chegando Quatro duplas Fizeram valer Restando mais duas duplas Vem o Ceará Tem o amigo Vai na borda Lucas vem aí Fortaleza É capitão Na calda do boi Passou a volta Sensacional É o Ceará É o Ceará É o Ceará Agora É pra fazer valer Zero Sem aproveitamento Com esse resultado Robinho da Canina Vem pra ficar rodada O máximo é cinco Robinho da Canina Pistando nesse momento Ele vem pra completar a rodada O Piauí Aqui bancada Tá de pé Bora Maguinho Bora Maguinho O Piauí Na pista Nesse momento Ele vem pra completar a rodada Quatro fizeram Podendo chegar O máximo de cinco Frigorífico Nossa carne Robinho da Carne Vem aí É o Piauí Só mais você Pra fazer valer Valeu boi Valeu boi Segurei Ô seu Maiu Tem algum boi recurso Ô pegada diferente Ô seu Maiu Tem algum boi recurso Ô Maiu Não vou não Cinco dobra fizeram Empatado em seis Vamos lá classificar Vamos classificar Ficam empatados Em sexto lugar A quarenta Zé Raimundo Com a esteira do BB Pra cá De Parque Fernando Magalhães Piracuruca Piauí Noventa e seis Rosvaldo Grão de Ouro Com a esteira do show Parque Paivão Grupo Grão de Ouro Teresina Piauí Cento e cinquenta e quatro Lucas Rodrigo Com a esteira do Gildemaro LR Construções Fortaleza Ceará Duzentos e vinte e um Lucas Leal Com a esteira do Léo Júnior Teresina Piauí Duzentos e trinta Pedro Rodrigues Com a esteira do Bambama Chincheiro Parque Show Simplesio Mendes Piauí Duzentos e quinta e quatro Lucas Rodrigo Com a esteira do Gildemaro LR Construções Fortaleza Ceará Duzentos e oitenta e um Vitor Hugo Feitosa Com a esteira do Jonathan Silva Rancho Monte Cristo Fortaleza Ceará Duzentos e oitenta e sete Nayã Com a esteira do Matheus Alves Parque Aldenora Vieira Gomes Independência Ceará E a trezentos e trinta e oitenta Marcelo Bé com a esteira do Chapadinha Parque Fernando Magalhães Piracuruca Piauí A partir de agora volta cinco São cinco Vem comigo aí compadre Jadiel já pode vir adentrando a pista Jadiel 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 cinquenta e oito Noventa é Nilson Anglo Noventa e quatro Diego Catarino Cento e dezesseis Pirulito Trezentos e oito Robinho O Ceará na pista Nesse momento ele vem pra começar Uma nova rodada Representa a cidade de Nova Russas São cinco finalistas Em busca do título de campeão Virou uma vez Quer passar agora Jadiel Pega pra correr Quer passar agora Jadiel O Ceará vem aí Representa A cidade de Nova Russas É o Ceará Na cauda do Boi Passou a volta sensacional É o Ceará É o Ceará Agora pra fazer valer Zero Tudo pronto Vai Emilson Anglo Representa no Terezinha É o pior Vem Nilce Olha Bruno Já Emilson Anglo na cauda do Boi Passou a volta Contra o Lu É pra fazer valer Garoto Valeu Boi Já saiu na frente O representante do Piauí Já fez valer Vem agora outro do Piauí Diego Grupo San Diego Na pista Ele representa a cidade de Aldos O Piauí Partiu na frente E vem mais um representante Agora Ele que autorizou Representa a cidade de Aldos Vem o Diego Grupo San Diego É o Piauí Passou a volta sensacional Olha o show Olha o show Olha o show Olha o show Agora É pra fazer valer Zero Sem aproveitamento O seu Maiuto e Bruno Bradão Com esse resultado aí Apenas Pirulito Tem a chance de empatar Porque três dupla perder E apenas um foi valer Pirulito Vem aí Tá em ordem Tá em ordem Tá em ordem A pista liberada Arranca a tampa Minha galera de Santo De Poção Pirulito Vaqueira Ele que autorizou Ele representa o Piauí Quem tá torcendo pra ele Quem tá torcendo pra ele Pirulito vem aí Na cauda do Boi Passou a volta sensacional É o Piauí Vai Vai Segura Zero Com esse resultado Com esse resultado Maiuto Amorim Dos cinco Que estavam na rodada Uma fez E quatro perderam Ficaram empatados Na segunda colocação Por favor Maiuto Segundo Lugar A Cinquenta e oito Jardiel Com a esteira Do Raniel Jota Madeira Dinâmica e Serviço Nova Russa Ceará Noventa e quatro Diego Catarina Com a esteira Do José José O seu capanga Fazenda de Hora San Diego Altos Piauí Cento e dezesseis Pirulito com a esteira Do Aurecelo Babuí No BF Ranch Piripiri Piauí E a trezentos e oito Robinho da Carne Com a esteira Do Mangamuxa Frigorífico Nossa Carne Teresina Piauí E o grande campeão A noventa Enilson Anglo A noventa Ara Santo Anglo Teresina Piauí Vem pra cá agora Meu DJ Pra receber O carinho da galera De Piracuruca Solta a vinheta Que ele merece Pode aplaudir Pode aplaudir Pode aplaudir O grande campeão Que show de disputa 100% de aproveitamento Representou o estado do Piauí Está chegando Parabéns campeão Diferente De muitos que estão por vir pela frente Correto Cocal Arrochado Aí ó Teve o campeão sozinho Sem a racha Sem a racha Franque a palavra aqui Ao meu compadre Durete Cocal Brilhante trabalho do estereiro Hoje Sabemos que não é fácil Colocar a boiada Na faixa E pra que o resultado Segue positivo Temos que ter Um grande companheiro Um grande estereiro Aqui nesse momento Parabenizo você Pelo brilhante trabalho E agora fica a vontade Para seus agradecimentos E parabenizar essa fera Que chegou junto com você No local mais alto do pódio Boa noite a todos Queria agradecer aqui Enilson Por confiar no meu trabalho E me convidar Para bater esteira a ele E Só isso mesmo Parabéns Durete Enilson Você que proporcionou Esse espetáculo Aqui na arena Aqui bancada Vibrando Boi a boi Torcendo Gritando Aplaudindo E o resultado Não poderia ser diferente Devido a seus esforços Sua dedicação E o seu profissionalismo Parabéns Primeiro lugar Mais do que merecido De muitos que estão Por vir pela frente Fica a vontade meu irmão Para seus agradecimentos Muito obrigado Pelas palavras Bruno É um momento Muito de felicidade Primeiramente Agradecer a Deus Que Antes de me peçar a corrida Nem cavalo tinha decidido Quando o cavalo veio O cavalo se machucou Eu estava Arrumando o cavalo E o Diego Sempre me emprestou Sempre chegou Vindo comigo Me emprestou esse animal Sem dúvida De dizer que O melhor cavalo Que eu já montei E vou montar no meu livro Fala muito Eu achei muito desafio Correndo esse cavalo aqui E agradecer a todos Que estão na torcida A todos aí Que sempre nunca me abandonaram Sempre ficaram comigo E é isso aí E parabéns aqui Ao Marcelo A todos aqui Que faz O grupo Fernando Magalhães Foi uma belíssima corrida Show de boiada Do começo ao fim Muito obrigado Obrigado pela torcida Toda aqui bancada E também Boa noite Parabéns Aí ó Pessoal Pode aplaudir de novo Que ele merece Pode aplaudir Para a todos A todos